Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou o médico, eu sou o pneumologista. O pneumologista é o especialista em doenças respiratórias, como tosse, doenças alérgicas. Uma das minhas especialidades é a medicina de sono. Então, nós vamos falar hoje sobre a passiflora. Pessoal, nós gravamos um vídeo aqui recentemente sobre os remédios para dormir, já com indicação dos seguidores. Um dos questionamentos foi sobre a passiflora. A passiflora é uma planta muito antiga, usada desde antes de Cristo para a finalidade de acalmar, diminuir a ansiedade. E com essa diminuição de ansiedade, diminuição de agitação, ela melhora também a qualidade do sono. A passiflora, na verdade, é um sedativo leve. Ele é usado como um hipnótico. Então, ela acaba diminuindo a tensão, causando um relaxamento e, por isso, melhora o sono. Se você está mais relaxado, você dorme melhor. A passiflora é um remédio natural. Mas algumas doses dos extratos secos da passiflora, que são vendidos em medicamentos, elas só podem ser usadas com prescrição médica. Existe aqui, vamos falar o nome aqui, mas não ganhamos nada da insúrcia farmacêutica para isso. Já deixamos bem claro. O Tensarte, o Pazine, já é só como exemplo. Tá bom? Então, se você conhece pessoas que têm ansiedade, agitação e dificuldade para dormir, pessoas que têm uma insônia, que podem ser tratadas com remédio natural. A passiflora pode ser um bom remédio, doutor? Pode sim, tá? Procure seu médico, use com sabedoria. Essas informações aqui são atítulos informativos, né? Na dúvida, procure seu médico. Um abraço, fiquem com Deus!